Olá galerinha, tudo bem com vocês? Quinto ano de volta, hoje é nossa aula de História, componente veicular História. Professora Marbeni na área, invadindo aí sua casa, invadindo aí a telinha do seu celular, do seu computador, daquele veículo que você está utilizando para estudar, isso é o mais importante, né? Espero que vocês não tenham ficado já chateados com a minha carinha. Brincadeiras à parte, vamos lá, pegando aí o livro, História, componente veicular do dia, ajustando aí o cantinho de estudo, né? Os nossos combinados, abrindo aí na página 58 e 59, lembrando que nós estamos finalizando a unidade 2 do livro de História, porque é apenas uma aulinha por semana, e aí uma semana é História, outra é Geografia, outra é Ciência, então assim, vai avançando aos pouquinhos, ok? Tudo bem aí? Tudo em paz? Compartilha a tela aqui com vocês, prestem atenção nas nossas apresentação aqui, ok? História, né? Nosso componente curricular. Procurei uma mulher do cabelo loiro aqui, mas não encontrei, então eu estou usando ela aí do cabelo escuro. Beijos, vamos lá. O que a gente vai estudar hoje, turminha? A gente vai estudar hoje os povos da América, ok? Você sabia que nós moramos no continente americano? Sim! E o continente americano é dividido em três, América do Norte, América Central e América do Sul. Você sabe onde é que nós moramos? Na América do Sul, então nós moramos no continente americano, e o nosso assunto fala dos povos da América, ok? E quem eram esses povos? Chamados povos pré-colombianos. Lembrando que essas imagens foram retiradas da internet, não tem no livro de vocês, mas garanto para vocês que as imagens que eu irei passar aqui, elas estão bem visíveis, ok? Para vocês compreenderem e acompanharem. Mas pega aí o livro de vocês na página 58, que diz assim, fazer a leiturinha do texto, viu? Quando os europeus chegaram à América, né? A região já era habitada por vários povos, né? O povoamento da América teve início há muito tempo, entre cerca de 11 mil e 50 mil anos. Olhe, há muito tempo atrás. Desde então, diversos povos habitaram o continente americano ao longo do tempo, ok? Olha, e quando diz assim, habitaram, é de norte a sul, que aqui compreende toda a faixa, né? Todo o nosso continente, né? O continente americano. Eles se organizaram de diferentes maneiras, de pequenos grupos até sociedades bastante complexas, né? Que chegaram a formar reinos e impérios. Gente, quem eram esses povos que chegaram aqui? Esses povos, eles se assemelhavam, se pareciam com os índios, os nativos, mas esses povos, eles eram diferentes porque eram povos muito inteligentes, né? Dotados de muito conhecimento. Eles deixaram muitas contribuições utilizadas até hoje na atualidade e nós iremos conhecer. Então, quem eram esses povos pré-colombianos? Olhe, cada faixa de terra aqui compreende a localização específica, né? Aonde realmente esses povos permaneceram. Aí nós temos aqui os maias, né? Os aztecas e os incas. Olhe, os maias nessa região aqui de verde, aqui na América Central. Os aztecas, aqui mais em cima, aqui, olhe, essa outra parte aqui, mais ou menos assim, México. E os incas, toda essa parte aqui da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, ok? Especificamente Peru, tá legal? Então foram esses três povos, né? Que ocuparam o continente americano e deixaram muitas contribuições, muitas informações importantes e utilizadas até hoje. Utilizadas até hoje. Estou muito apressada na hora de falar, mas vou me controlar. Então vamos lá. Para conhecer esses povos, utilizamos vários tipos de fontes históricas. Fontes históricas é o que é para a gente descobrir. São os registros que foram deixados por esses povos, né? Informações que foram deixados que a gente precisa conhecer, né? E aí, vamos adiante, né? Povos pré-colombianos. A hipótese mais aceita para a sua origem é que os primeiros habitantes, né? Da América têm o vindo da Ásia, né? Ele veio de outro continente, né? Atravessando até chegar à América, né? Eles atravessaram a pé, né? Uma área, né? Que é chamada de Estreito de Bering, no final da Idade do Gelo. Quanto tempo? Há 12 mil anos atrás. Então há muito tempo. Esses povos ainda existem? Não, eles não existem. Mas eles deixaram as suas contribuições que nós veremos, ok? E aqui está, olha, a localização dessas regiões. E aqui são vários grupos, né? Que é conhecido como povos pré-colombianos, mas que se destacam os Astecas, os Incas e os Maias, ok? Por que povos pré-colombianos, turminha? Porque foi antes de Colombo chegar à América, né? Antes de Colombo chegar à América. Então esses povos já existiam. Quando Colombo chegou aqui na América, eles dizimaram, né? Entraram em conflito e esses povos acabaram sendo mortos, né? Sendo extintos. Olha aí. Olha a imagem desses povos, né? Então, olha as roupas, as vestimentas, né? A introdução aí de animais, né? Nessa imagem. Então eram povos, vamos dizer assim, atípicos, detentores de conhecimentos, né? Para aquele período. Olha, há 12 mil anos atrás, eles não tinham internet, eles não tinham estudo, mas eles contribuíram muito. Eles desenvolveram muitas técnicas, ok? Por quê? Porque eram dotados de conhecimento, né? Era próprio da cultura, né? Da essência desses povos, dessas antigas civilizações. E aí, eu vou, né? Colocar aqui primeiramente, né? Os povos incas, né? Olha aqui os incas. É nessa região aqui. A civilização inca se desenvolveu em uma região montanhosa da América do Sul. Então, mais ou menos aqui, né? Essa região aqui. Atualmente, que se localiza o Peru, né? O país, Peru. O antigo território habitado por eles, era formado por uma cadeia de montanhas, com planaltos elevados e profundos vales. Inicialmente, a população era organizada em grupos familiares, né? Eram politeístas. Gente, quando eu falo aqui, eles eram politeístas? Porque eles acreditavam em vários deuses, né? Vários deuses, muitos. E se dedicavam a diversas atividades. A agricultura, a criação de animais e a pesca, né? A formação desse império. Com o passar do tempo, os incas foram dominando outros povos da região, formando um poderoso império. Entre o século XIV e o século XV, o Império Inca havia se expandido por territórios que hoje correspondem ao Equador, ao Peru, a Bolívia, o Chile e a Argentina. Aí eu volto à imagem aqui. Toda essa extensão aqui, os incas, eles permaneceram. Ok? Aí vamos falar agora dos maias. Os maias, né? Eles habitaram, olhem, essa região aqui. Essa região aqui, os maias. É? Império Maia. A Península de Uxactum, a Península de Ucatã. Isso aqui tudo no México. Os maias habitaram o território que corresponde ao sul do México e algumas partes da América Central, né? A civilização maia foi formada por vários povos, né? Além desses povos, tinha o outro, né? E o exemplo, os almeucas, que habitavam a região em um período anterior. Gente, vocês podem estar abrindo o livro aí, acompanhando, né? Na página 60, 61, falando sobre os povos maias. Na página 59, falando sobre os povos incas, ok? Então, a civilização maia foi formada por vários povos. Entre eles, os almeucas, que habitaram a região em um período anterior aos maias, né? Mas que já haviam desenvolvido, elaborado as técnicas de arquitetura. Olhem só o que eles desenvolviam. Meu Deus do céu! Eles não tinham computador. Eles não passaram por nenhuma faculdade. Como essas pessoas conseguiram construir templos desse tamanho, né? Nessa estrutura. Então, o legado dos povos maias foram essas estruturas arquitetônicas, né? Olha, qual o formato aí? Formato de uma pirâmide, né? Então, eram essas construções que foram deixadas por esses povos. Olhem para a cara desses povos. Será que eles tinham algum curso? Não! Eles eram muito inteligentes. Era da essência desses povos. Então, a contribuição desses povos era aí, ó. Os maias. Estruturas arquitetônicas grandiosas, né? Para aquele período. Ok? E nós temos aqui, que é o contando os nós, né? Na página 60 do livro de vocês, tem esses contando os nós. Gente, aí foi uma contribuição deixada pelos povos incas, né? Então, não há registro de que os incas utilizavam o código de escritas. Então, como eles não escreviam, eles pegavam esses cordões, né? E desenvolveram esses nós. Então, eram a forma de comunicação dos incas, né? Não há registro. Então, olhem. O tipo de contagem, o registro variava de acordo com a cor do cordão e o número de nós. Quanto mais nós davam, né? Era uma forma de utilizar a sua escrita, a sua comunicação. E olha aí, ó. Um cordão simples, né? O cordão principal, o cordão pendente, aí um nó simples, nó com formato de 8, que era igual ao número 1. Os 7 nós longos, que era igual ao número 7. Então, era através de cordões, né? Que os incas se comunicavam, né? E como é o nome desse instrumento aqui? Era o quipo, né? Um conjunto de cordões. Isso aí era o quipo, ok? Então, olhem como eles eram inteligentes. Eles utilizavam os cordões para se comunicar através da sua escrita. Ok? Então, era isso aí. Olhem outra contribuição deixada, mas agora pelos povos maias. A escrita e o sistema de numeração dos maias. Página 61 do livro de vocês. Tem aí. Ok? O sistema de escrita maia era bastante complexo, com mais de 700 sinais. E era baseado em símbolos que representavam ideias e sons, né? Além da escrita, essa civilização elaborou um sistema de numeração que tinha como base o número 20. E que incluía o zero para indicar a ausência de valor. Olha aí, observe a ilustração aí, os pontinhos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, era aqui o sistema de numeração. Era a forma como eles contavam. Entendeu? Uma outra contribuição também deixada pelos povos maias. Olha aí que estruturas arquitetônicas desenvolvidas por eles para aquele período. E, por fim, os aztecas. Na página 63. A civilização asteca habitou a região onde atualmente está localizado o México. Os povos que formaram essa civilização fixaram-se nas terras próximas ao lago Texcoco, onde fundaram a capital Tenochtitlán, que é a atual cidade do México. Eram povos guerreiros que conquistaram outros povos da região, formando um poderoso império. Então, assim como os incas e os maias, os aztecas eram politeístas. Então, olha, todos esses povos, os aztecas, os incas e os maias, eles acreditavam em vários deuses. E construíram grandes templos. Olha aí. Entendeu? Esses templos construídos por eles. Muitas dessas construções tinham formato de quê? De pirâmide. Aí eu volto a mostrar aqui. Formato assim. Ok? Feitas com grandes blocos de rochas, com degraus e escadarias que levavam ao topo. Olha aí. Entendeu? Olha as escadarias que eles construíam para levar ao topo. Então, isso aqui foi muita... E essas estruturas arquitetônicas foram contribuições importantes. Até hoje, existem essas contribuições. Lá no Peru, tem ainda essas antigas construções que são utilizadas como pontos turísticos. É o legado, porque eles deixaram de registro, de informações sobre a passagem rápida dessas antigas civilizações no continente americano. Esses povos na América. Gente, no livro de vocês aí na página 65, tem o Pratique e Aprenda. Vocês podem estar desenvolvendo aí no livro de vocês. Ok? A questão 1, que é de ligar. Você vai ler as características, de acordo com o que eu acabei de fazer, a explicação. E você vai ligar corretamente as características dos incas, as características dos maias e as características dos astecas. Deram para contribuir aí? Para compreender? A contribuição deixada? Espero que sim. Povos muito importantes que habitaram o continente americano. Ok? Um beijo e até a nossa próxima aula. Com fé em Deus. Ok? Vamos aqui. Cheirão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto